Música Alô galera vermelha, aquele abraço, hoje a noite 7h15 a bola rola no Paraguai, em Assunção no Paraguai para o jogo do Inter contra o Guairenha, abertura do segundo turno da Copa Sul-Americana é o quarto jogo do Inter na competição contra os paraguaios fora de casa e a grande dúvida do momento é, quem joga no meio campo, Dourado ou Maurício? Maurício ou Dourado? A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho, o provável time do Inter para enfrentar o Guairenha esta noite no Paraguai e a projeção onde o Inter vai fechar a rodada, vencendo, empatando ou perdendo o jogo para os paraguaios Vamos lá então, antes disso, aqui embaixo no primeiro comentário fixado você encontra o link da KTO Acesse o site, vai no site lá da KTO, é kto.com, faz a tua inscrição e ao fazer o primeiro depósito, não pode esquecer de colocar o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO Entra no chat, bate um papo com a galera da KTO, não vai falar com o computador, vai falar com uma pessoa Ó, o Paulinho disse o seguinte, ó, no meu primeiro depósito eu tenho 20% de bônus, como é que é essa história aí? Na hora, a galera da KTO já vai depositar para ti Por exemplo, colocou 50 reais lá, vão te dar 10 de bônus Colocou 100 reais, depositou 100 reais, vai ganhar 20 de bônus, vai ter 120 na tua conta É isso aí, kto.com, o código é Paulinho Vamos lá então, deixa eu colocar o seguinte primeiro O técnico Mano Menezes, num treino fechado, acabou treinando com duas formações Antes da viagem para o Paraguai, o jogo é hoje à noite, 7h15 Lá no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai Treinou primeiro com o Dourado, Gabriel e Dourado Abrindo a dupla de meio campo, de meio campistas E depois treinou com o Maurício no time Sacou o Dourado, botou o Maurício, recuou o Edenilson e botou o Maurício pela direita Então vamos às prováveis formações do Internacional Primeiro com o Dourado em campo, vamos lá Sistema defensivo Existe até uma pequena dúvida aí, se vai jogar o Mercado, se vai jogar o Vitão Mas pelo que a reportagem da Rádio Bandeantes trouxe para a gente Com o Tiger Jank, com o João Batista Filho Deve ser realmente o Mercado que vai jogar hoje contra o Guaireia no Paraguai Então sistema defensivo, definido Daniel no gol, aí Bustos, Bruno Mendes, Mercado e René, ok? Com o Dourado no time, Gabriel e Dourado, a dupla de volantes Edenilson pela direita, Depena centralizado Vanderson pela esquerda, com Alemão no comando do ataque Aliás, Depena, pessoal, está pendurado Com dois cartões amarelos, tomar o terceiro, por exemplo, cartão amarelo hoje Tomou um cartão amarelo hoje no Paraguai Não joga dia 17 de maio no Beira Rio contra o Independiente Medellín Então está pendurado o Depena Então essa aqui é a formação com o Dourado em campo O Mano também treinou, sacando o Dourado, colocando o Maurício Bom, aí é o seguinte, o time fica assim, ó Do meio para frente, Gabriel e Edenilson, certo? Abrindo meio o campo Maurício pela direita, Depena pelo meio Vanderson pela esquerda e o Alemão lá no comando do ataque É a única dúvida, digamos assim Ou o Maurício ou o Dourado, lembrando que No jogo contra o Independiente Medellín, que aconteceu em Pereira Lá na Colômbia, em que o Inter venceu por 1x0 O Dourado foi quem começou a partida ao lado do Gabriel Tanto é que o Dourado deu passe, deu assistência para o gol do Alemão Você lembra? Pois é Não conseguiu apostar em alguém Eu jogaria com o Dourado Eu jogaria com o Gabriel e Dourado Com o Maurício, no lugar do Aliás, com o Edenilson, no lugar do Maurício aqui Eu jogaria sim Mas tem essa interrogação aí Passar aqui a pontuação Do grupo Guarim Inter empatados com 5 pontos Independiente e 9 de outubro Empatados com 4 A situação é a seguinte, pessoal Se o Inter vencer a partida De 5 vai a 8 Vai ter uma tranquilidade, uma comodidade Por quê? Vai estar com 8 pontos Aí se fizer o tema de casa Contra Independiente e Medellín Dia 17 de maio E contra o 9 de outubro No dia 24 Se vencer os dois jogos Vai a 14 pontos, certo? E dá 14 pontos Não vai ser alcançado pelo Guarinha O Guarinha perdendo para o Inter O Inter vai a 8 contra 5 Aí o Guarinha só pode chegar a 11 O Inter vencendo os dois jogos em casa Vai a 14 Certo? Tem mais, né? O Inter indo a 8 aqui Se vencer o jogo hoje Pode até se dar o luxo de Vencer uma partida em casa E empatar a outra Digamos que o Guarinha Vença os seus dois jogos Certo? Perdeu para o Inter E vence os dois jogos Vai a 11 O Inter tem 8 Aí o Inter venceu, por exemplo Independiente e Medellín De 8 vai a 11 Aí vai jogar pelo empate Na última rodada em casa Contra o 9 de outubro Para garantir a vaga Então A vitória é importantíssima Aí você vai perguntar Paulinho E o empate? O empate Não é ruim Não é bom Mas também não é ruim É mais ou menos Dá para dizer assim Por quê? Se tiver empate hoje No Paraguai Os dois vão terminar A rodada com 6 pontos O Guarinha À frente do Inter Ainda Pelo número de gols marcados No momento 5 contra 4 Ok Beleza? Aí é o seguinte, né pessoal Aí vamos todos nós Para as duas últimas rodadas Guarinha e Inter Com 6 pontos Medellín E 9 de outubro Com 4 Aí as últimas rodadas Tem O Inter Com 2 partidas em casa Contra O Independiente E contra O Novo de Outubro E o Guarinha Adversário direto Principal adversário Que vai estar na frente do Inter Com um empate Teórico hoje Vai jogar 2 partidas Fora de casa No Equador E também na Colômbia Então é uma certa vantagem Para o Inter O que não pode acontecer É o Inter perder o jogo Vou explicar o porquê O Inter perde o jogo O Guarinha vai de 5 para 8 Aí fica 8 a 5 Atenção O Inter vai ter 5 pontos Se o Inter vencer os 2 jogos em casa Contra os colombianos E equatorianos Dos 5 vai para 11 No máximo vai a 11 O Guarinha vai ter 8 Se o Guarinha fizer uma vitória E um empate fora Vai a 12 Já ultrapassa o Inter Entenderam? Então se o Inter perder o jogo hoje 8 pontos Guarinha 5 pontos o Inter O Inter vencendo O Independiente O Novo de Outubro E vai a 11 no máximo O Guarinha que vai ter 8 pontos Se fizer 4 pontos Contra Novo de Outubro Independiente O Medellín Já vai a 12 E o Inter não alcança mais O time Paraguai Então não pode perder A partida dessa noite Lá no Paraguai Isso aí Forte abraço Fui Tchau 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 Tchau